Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo eu vou mostrar como é que funciona o processo de ativação do canal do SMS. Antes da gente configurar o canal eu vou mostrar um pouco sobre o funcionamento desse canal. Então nós vamos agora para a tela do agente para compreender como é possível efetuar um atendimento por meio desse canal. Eu já estou na tela do agente e eu vou mostrar como vocês conseguem realizar um contato ativo. O contato ativo ele funciona da mesma forma que os outros canais. Preciso localizar esse cliente e selecionar para iniciar o contato ativo. Eu já iniciei o atendimento e eu vou agora no cadastro do contato porque eu tenho uma observação que é bem importante que você sempre tem que ter esse cuidado. Para que você consiga realizar um contato ativo com esse cliente, o identificador precisa estar registrado dentro da plataforma onde você vai realizar o contato que no caso é o canal do SMS e a observação é que ao cadastrar o número ele precisa sempre estar com o DDI para que de fato a mensagem chegue até o cliente. Eu encaminhei uma mensagem de texto e uma mídia para esse contato. Como eu encaminhei uma mídia vai chegar em forma de URL para o cliente. Ao selecionar o link ele vai ser encaminhado para a mídia. As informações vão chegar para o cliente da seguinte forma e esse número que está sendo exibido, esse código que está sendo exibido para o cliente, ele é definido de forma aleatória pela operadora. No momento que a sessão está em aberto, da mesma forma como os outros canais, se o cliente responder, essa informação vai aparecer na tela do agente e caso a sessão tenha sido encerrada, se o cliente faz uma interação, ele vai receber o fluxo da mesma forma que os outros canais. Então para que o cliente receba o retorno do fluxo, a última mensagem encaminhada com essa numeração precisa ser da sua empresa. No exemplo que eu estou mostrando aqui no momento, para que eu cliente receba o retorno do fluxo, a última mensagem encaminhada do número 29090 precisa ser da Fortix, para que ao encaminhar uma mensagem eu tenha o retorno do fluxo. Agora nós vamos ativar o canal. Da mesma forma que os outros canais, basta ir no canais, basta ir no canto esquerdo da tela, selecionar a opção canais, vou no canto inferior direito para cadastrar o novo canal, vou selecionar o canal que eu desejo configurar, a descrição fica a seu critério, só para controle interno. O nome da conta, ele vai ser fornecido pelo broker. Para que você consiga cadastrar um canal de SMS e ativar um canal de SMS, você precisa fazer uma contratação junto ao broker, para que você possa ter um plano de SMS e só então integrar com a plataforma. Porque da mesma forma que os outros canais, você precisa ter o canal para depois incluí-lo na plataforma, como é o caso do Telegram, você precisa ter um Telegram para ativá-lo na plataforma. Visto que a plataforma ela vai realizar esse processo de gerenciamento das informações, você precisa fazer o contato com o broker e atualmente a Fortix trabalha com a InfoBip e com a Wave. Então, eles vão fornecer o nome da conta e em seguida você coloca o fluxo da sua preferência. Depois que preencher todas as informações, basta salvar no canto inferior direito. Para concluir todo o processo de ativação do canal de SMS, você precisa fornecer algumas informações para o suporte. Dependendo do broker, essas informações vão alterar. Então, eu vou colocar na descrição do vídeo as informações que vocês precisam fornecer para o suporte, para concluir o processo de ativação do seu canal. E depois de cadastrar o canal na sua tela administrativa e fornecer as informações para o nosso suporte, lembrando que todas essas informações você consegue com o seu broker. E agora é a sua vez de configurar o canal de SMS. Música Música